Olá pessoal, tudo bem? O break news de hoje refere-se ao desplome, como diriam os espanhóis, do real ontem no mercado de câmbio. Pela primeira vez na história da nossa moeda, eram necessários para comprar um dólar cerca de R$ 5,66. Isso no dito mercado que você vê na televisão, porque no mercado real, numa casa de câmbio ou no seu banco, o dólar já está saindo por mais de R$ 6,50. O que está acontecendo com o mercado de câmbio? A explicação geral é de que claramente o real está se desvalorizando frente ao dólar e frente a outras moedas estrangeiras. É a moeda que mais se desvalorizou no mundo se fizermos uma cesta de moedas de vários países emergentes. São pelo menos três razões que explicam, em parte ou de alguma maneira, o que está acontecendo com o dólar frente ao real. A primeira razão deve-se à própria crise provocada pelo coronavírus. Ou seja, a expectativa de recessão internacional faz com que investidores estrangeiros repatriem seus capitais. Ou seja, um inglês, um americano, um francês, que está com medo de que ocorra uma recessão global, tem a tendência de tirar de países emergentes ou de países arriscados os seus investimentos e levar de volta aos seus países de origem. Em parte, é isso que está acontecendo no mercado cambial brasileiro. Muitos investidores estão saindo das suas posições de investimento e estão retornando com os seus investimentos para os países de origem. E pense, se os investidores estrangeiros são extremamente importantes, principalmente para o funcionamento do mercado de capitais, mas, consequentemente, a sua retirada leva os preços do mercado de capitais no Brasil também a uma queda bem abrupta. A segunda razão que me parece fundamental é a própria baixa da taxa Selic. Ou seja, ao trazer capitais para o Brasil, o investidor estrangeiro está fazendo uma operação simples chamada arbitragem. Eu pego dinheiro num mercado, ou tenho dinheiro num mercado barato, igual nos Estados Unidos, a taxa de juros real é praticamente zero, e trago para o Brasil para ganhar alguma diferença de juros, simplesmente por trazer o capital para o Brasil e investir num título de dívida pública, por exemplo. E essa Selic está muito baixa para padrões brasileiros. Mesmo que no mundo você não tenha taxas tão elevadas, na grande maioria dos países as taxas estão tendendo a zero, mesmo assim a percepção dos investidores estrangeiros é de que a taxa Selic está remunerando muito pouco, e, consequentemente, eu não vou correr nenhum risco de vir para um país, enfim, que não tem grau de investimento para ganhar uma taxa de 3, 3,75 ou 4 ou 5, o que é muito pouco. Consequentemente, essa taxa baixa faz com que o capital saia ou ele não venha para o Brasil. E a terceira questão que me parece fundamental, que ontem ficou provado com a demissão do ministro da Justiça e Segurança Pública, é de que o Brasil vai presenciar ainda um terceiro fator, pode ser que não seja agora, no auge da crise do coronavírus, mas, consequentemente, estamos já diante de uma crise política instalada. E crise política, na leitura do investidor, é uma crise institucional que não permite a construção de previsibilidade de longo prazo. E, logo, a vontade de investir, segundo esse manual, ela cai. E é isso também que está acontecendo. Ou seja, primeiro, capital novo não está vindo para o Brasil, por conta desses três fatores, Então, crise global, selic muito baixa e uma crise política se instalando no governo federal. E o capital que estava aqui está compreendendo que a sua percepção de risco no país é muito elevada, está saindo de suas posições de investimento e retornando com o seu capital para os países de origem, o que faz com que a pressão sobre a demanda por dólar aumente contra uma baixa demanda por real. Ou seja, nossa moeda está perdendo completamente o seu valor, e o Brasil, para outros investidores que talvez tenham uma percepção diferenciada, um pouco descolada da lógica financeira, vai perceber que o Brasil está em liquidação. Basta um dólar para comprar mais de R$ 5,60. É isso. Um abraço e até a próxima.